E aí, tubos recritadores, tudo bem? Esse é mais um episódio da minha série de Minecraft com Industrial Craft, Edpaw, Fora Distribute Craft e um montão de outros mods. E no episódio anterior eu fiz essa máquina aqui, mas ela tem um pequeno problema. Vocês podem perceber, todos os pós de estanhos, eles estão vindo pra cá, eles deveriam entrar aqui e descer, mas não é isso que acontece. Eles descem e vão até o local padrão, que não era isso que eu queria. Pra resolver esse pequeno problema aqui, é simples, cara. O que que acontece? Eles estão vindo aqui, eles não fazem parte do sistema de logística. Assim que eles entram no sistema de logística, eles já estão entrando no tubo que deveria entrar já. Então, o que que acontece? Ele não conta esse tubo como parte do sistema a ser processado. Por esse motivo, ele não desce. É a solução mega simples. A gente vai trocar a saída. Já que a gente não vai ter nenhuma saída daqui pra ele mesmo, nós vamos trocar aqui do tubo, o nosso tubo pra cá. E vamos conectar o nosso tubo de transporte aqui em cima, ao invés de ali embaixo. Outra coisa que a gente precisa trocar também é esse tubo de ferro aqui, né? Junto com esse tubo de arenito. O tubo de ferro vai passar a estar aqui. E o tubo de arenito vai passar a estar aqui. Beleza, a gente simplesmente troca os lados e fala que a saída agora é por cima. E agora, se a gente ligar a engine de novo, ela vai começar a atirar. E agora, os pós, eles vão para o local certo, né? Beleza, pelo menos é isso que a gente espera. Ele vai subindo, subindo, subindo e daqui a pouco ele chega ali. Beleza, vai chegar ali agora e assim que ele chegar, ele já entra aqui. É processado, convertido pra barra. E a barra sai, ela volta pra essa lentidão aqui de processamento, se junta com essa linha e é direcionada pro nosso armazenamento. E desse jeito, a gente vai converter todos os nossos estanhos, todos os nossos tipos diferentes de minérios que nós temos em um único tipo de minério, que é o minério do Industrial Craft, que é melhor que a gente trabalhe só com um. Beleza, eu vou colocar aqui também os vários tipos de cobre que eu tenho e eu tô vendo que aqui pode me causar um pequeno problema pela grande quantidade de minérios diferentes que nós temos. Bom, esses aqui são todos iguais. É, a gente pode... não precisa gastar esse espaço à toa. Pronto. E vou pegar todos os outros minérios que eu tenho aqui e colocar aqui. Beleza? Beleza. Pessoal, eu tava vendo aqui os itens que eu tenho, os minérios, eu percebi que eu tenho Monoliz... Monaliz... Monaliz... Não. Monazitioro. E isso aqui é usado pelo Modular Force Field. E eu vou usar esse minério aqui, que é esse minério... Esse minério, a única forma que a gente pode processar ele aqui, no caso, acho que a gente tem mais de uma. Então, vamos ver. A gente pode processar ele na Fornalha. A gente pode processar na Powered Fornance também. E no Pulverizer, que vem oito ao invés de quatro. Olha só, é interessante que no Pulverizer vem oito. E no Macereito, que também vem oito. Então, a gente pode usar o Macereito ao invés da Fornalha. Então, perfeito. Eu vou colocar ele pra macerar ao invés de queimar e a gente tira maior proveito. E aqui tá processando todos os meus minérios. Olha só. Que maravilha, ó. Não preciso mais botar na mão de jeito nenhum agora. Só colocar aqui. Vou colocar pra pulverizar todos os Monazit, né? E não é Monaliza. E, beleza. E olha só que legal, pessoal. As coisas foram aqui processando. Olha só que maravilha. E esse negócio funciona, que é uma beleza. Beleza. Deixa eu colocar aqui também pra esquentar, né? Os minérios de Cinebarori. Que são Cinebrare, né? Que, graças à nossa tradução, que nós estamos utilizando. Nós podemos... Será que a gente tem mais uso? Ou será... Não, a gente só pode usar isso aqui na Fornalha. Tá vendo? Então, sem problemas. A gente vai colocar aqui pra ele processar todos os Cinebarori que eles acharem, né? Os minérios de Cinebrá. Cinebre. Aqui na nossa Fornalha. E deixa aqui processando. Agora não vai faltar mais material pra gente. Beleza. E, pessoal. Tá percebendo aqui uma coisa. Esse espaço aqui não é pra ser processado junto com esse. Então, acontece. Se eu deixar esse aqui, às vezes entra material aqui. E esse material não deve ser entrado aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer alguns gravetos pra anular essa parte. Se eu colocar um graveto aqui, essa parte não vai mais poder ser ocupada por um minério que não deve entrar aqui. Então, nós não vamos ter nenhum tipo de problema por minérios entrarem no lugar errado. O que acontece? Se eu colocar um cobre junto com o estanho aqui, eu vou fazer bronze direto no macereito. É pra isso que servem esse slot. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero simplesmente processar os minérios. Então, eu vou ocupar esse slot e ele vai fazendo isso pra mim. Só uma coisa que esses motores são meio devagar, mas aos poucos eles vão fazendo. Então, deixa eu acelerar ele um pouquinho aqui, colocando esses minérios aqui, né? Pra ele esquentar e ele vai fazendo. Beleza, pessoal. Acabei de colocar bastantes minérios aqui. Eu acho que ainda falta colocar ferro. Mas, no caso, não tem nenhum ferro disponível pra mim. E se faltar algum minério aqui pra ser processado na fornalha, ou aliás, no macerator, eu vou colocar posteriormente. E aqui ele tá funcionando perfeitamente, devagarinho um pouquinho por causa do motor de redstone. Mas, ele tá funcionando. E aqui também tá funcionando perfeitamente. Aqui tem mais espaço pra gente colocar, porque a maioria das coisas tem que ser macerada. E nós temos itens duplicados, que vão ser unificados. Mas, beleza. Aqui está funcionando. E eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu não gosto de ficar criando as coisas todas na mão. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Primeiro, eu vou fazer engrenagens. Engrenagens. Eu vou precisar de quatro engrenagens. Então, beleza. Quatro engrenagens. Segunda coisa que eu vou fazer é uma mesa de trabalho. Pra gente fazer uma... Mesa de trabalho automática. Beleza. Agora que eu tenho uma mesa de trabalho automática, eu vou pegar um dos meus Basic Logistic Pipes. Na verdade, eu vou pegar logo todos eles, porque eu provavelmente vou precisar. E pós de pedras luzes, luminosas. E vou juntar Basic Logistic Pipes com pó de pedra luminosa pra fazer... Na verdade, não assim. Também não assim. Vou colocar a pedra luminosa desse jeito aqui. Pra gente fazer Crafting Logistic Pipes. E, beleza. Eu vou fazer bastante, porque eu vou precisar de bastante. E eu vou precisar de mais mesas de trabalho. E, beleza. Fiz aqui uma boa quantidade de mesas de trabalho automática. E eu vou fazer o seguinte. Essas mesas de trabalho, eu vou posicionar elas no terceiro andar. Aqui. Nesse andar aqui de cima. E elas vão estar posicionadas. De qualquer maneira, eu posso... Eu vou passar aqui de trás. Por que não? Aqui vai ser o início da nossa parede de craftamentos. E aqui eu vou colocá-las alinhadas. Dessa forma. Eu vou precisar de bastante mesmo. Vou manter essa posição da tocha aqui só pra... Sei lá. Vou manter a tocha aí. E vou fazer o seguinte. Nela, eu vou botar desse jeito, primeiramente, mesa de madeira de pinheiro. Pra ela criar tábuas de pinheiro. Na verdade, nós estamos usando pinheiro, que não é uma madeira tão legal. Mas, beleza. A gente vai usar essa madeira aqui por enquanto. E outra coisa que nós vamos fazer é colocar as tábuas de pinheiro na outra mesa de trabalho. Dessa forma. Colocando graveto. E a outra coisa que nós vamos fazer aqui em cima é colocar os gravetos. Dessa forma. Para fazer engrenagens. E mais aqui em cima, nós vamos fazer ainda mais... Mesas de trabalho. Na verdade, nós vamos colocar tábuas dessa forma pra ela criar bancada de trabalho. E agora nós vamos usar uma bancada de trabalho e colocar engrenagens assim. Pra que ela crie mesa de trabalho automática. Beleza. Agora que nós criamos tudo isso aqui. Nós colocamos desse jeito. Essa mesa de trabalho aqui tá sobrando. Por enquanto, não tem problema. Eu vou colocar os crafting logist pipes. Todos encostando com a mesa de trabalho. E faltou um só. Deixa eu pegar mais um. Bom, pessoal. Eu tava vendo aqui as coisas pra gente poder criar... É... Mais basic logist pipes. Eu tô vendo que a energia aqui ela tá mal, mal, mal conseguindo se manter. Então eu vou ligar aqui um pouco a nossa energia, né? Nossa produção de energia lava. Que as lavas estão esperando ser processadas. E vou deixar ela carregar aqui. E depois que ela carregar, eu desligo de novo. Beleza. Eu vou procurar ouro. Ou uma forma da gente converter ouro. E beleza. Tô vendo aqui a query terminou de processar. Então não tem porque a nossa máquina ficar ligada aqui à toa agora, né? Desliga, desliga, desliga. Pronto. E para de consumir energia à toa. E depois a gente vai reposicionar essa query aqui. Bom, e vendo aqui embaixo... Será que tem algum ouro aqui? Olha só que engraçado. A água não fluiu pra cá. Bom, o lado bom dela não ter fluído é que... Ela não causa lag. Mas... Ela poderia ter fluído. Ah, sei lá. Vamos ver se a gente acha ouro em algum lugar por aqui, né? E beleza, pessoal. Eu tava aqui procurando ouro. E olha só. Mais uma vez a velha achar ouro. Achei diamante. Beleza, né? Não vou reclamar. Vou pegar esse diamante aqui, né? Com cuidado pra não cair na lava. E quantas será que são? Será que são só dois? Será que tem mais por aqui? Será que tem ouro por perto? Eu acho que são só dois. Mas beleza. E vou continuar procurando aqui de ouro, né? No caso. Beleza, pessoal. Eu tenho só quatro barras de ouro. Eu preciso de oito. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar fazer conversões. Beleza? Conversões desses materiais pra gente conseguir mais ouro. Então, vamos lá. Bom, eu tô vendo aqui que eu tenho cinco pepitas de ouro perdidas. E algumas pepitas de ouro de ferro. Aliás, de ferro perdidas também. Eu preciso de nove pepitas. Se não faltam quatro pepitas, beleza. E segundo o Talmonomaicon, a gente pode colocar um caros para dois metalons. Então, se nós temos quatro pepitas de ferro, nós precisamos de dois caros. E cada um desses aqui tem quatro. Então, a gente precisa colocar mais quatro pepitas. É. Já que ele tem quatro. Então, se a gente colocar as oito pepitas, vai ter uma sobrinha. Mas tudo bem, né? Deixa eu pegar aqui minha varinha mágica. E a gente vai fazer a conversão. Beleza. E um balde d'água, porque ele tá sem água também, né? Mas, beleza. Água aqui dentro. E um rubi. Um rubi. Deixa eu começar a queimar. E vamos guardar nossas experiências só por segurança, né? Um rubi com oito pepitas. Vai nos dar... Ouro. Beleza. A gente vai precisar de uma boa quantidade de ouro. Eu vou fazer isso aqui várias vezes e já volto. Beleza, pessoal. Vou tentar fazer a conversão de 36 estanhos com quatro rubis. E pra gente tirar ouro. Tomara que não venha nada de diferente de ouro, né? Porque é o que eu quero. E uma quantidade certinha pra gente poder fechar a nossa receita. Então, vamos ver. Eu vou esperar aqui processar. E começar a esquentar a água. Vai. Tá borbulhando. Vamos jogar rubi. Quatro rubis. E 36 estanhos. E agora... Beleza. Ouro, ouro, ouro. E boa quantidade de ouro. Agora eu vou converter tudo isso aqui pra barra de ouro. Beleza. Consegui até fazer uma a mais com a sobra que eu tinha. E agora nós temos nove barras de ouro. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a engrenagem de ferro que eu tinha feito anteriormente por erro. E pronto. A gente reaproveita essa engrenagem de ferro pra fazer duas barras de ouro. E agora a gente pode fazer mais dois... Mais duas tochas de redstone. Pra gente fazer... Crafting Logiscape. Na verdade, antes de fazer isso, a gente precisa colocar os diamantes aqui em posição, né? Com vidro no meio. Pra gente poder fazer mais tubos de transporte de diamantes. Porque eles acabaram. Então, sem problemas. Engrenagens com redstone. Com vidro nos cantos. Nos dá... Basic Logiscape. E logo a gente, de cara, a gente vai converter um desses Basic Logiscape para Crafting Logiscape. E vamos voltar pra lá. Beleza. De volta aqui. Eu vou colocar o nosso Crafting Logiscape aqui na frente. Esse daqui eu vou deixar em espera porque não tem nada aqui. Então, beleza. Agora que nós estamos com o Crafting Logiscape na frente das nossas mesas de trabalho automáticas. Tudo que a gente precisa fazer é clicar com o botão direito, segurando uma chave inglesa e clicar em Import. E agora ela sabe... Esse Basic Logiscape sabe que essa mesa de trabalho recebe quatro tábuas de pinheiros e gera uma bancada de trabalho. Eu vou fazer a mesma coisa aqui pra cada um desses aqui. Cada um desses até aqui embaixo. E agora, tudo que nós precisamos fazer é conectar esses sistemas de logística com nossos tubos. E aqui nós temos a conexão. Não, na verdade elas estão aqui. Eu acho que seria interessante de colocar um Basic Logiscape aqui pra a gente fazer a divisão, né? Então, ok. Os Basic Logiscape já estão comigo? Então, a gente vai tirar isso daqui. Beleza. Aqui vai entrar um dos Basic Logiscape. E aqui nós vamos subir os nossos tubos até lá em cima. Aqui. Passando por aqui mesmo. Eu posso colocar um tubo de transporte de pedra aqui. Com um tubo de transporte assim. De arenito. E aproveitar essa mesa de trabalho aqui. Ah, mas eu tô sem vidro. Bom, como eu não tô afim de descer, eu tô meio preguiçoso, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar o pedregulho no rotatório macereito aqui pra gente fazer areia. E a gente faz areia desse jeito. Eu perdi uma areia, tudo bem que ela foi pra lá. E eu posso transformar essa areia na mesa de indução, né? Na fornalha de indução diretamente em vidro. E agora nós vamos fazer mais tubos de transporte de pedra. Beleza. Pra gente terminar a nossa receita aqui. Agora a gente só precisa conectar. E pronto. Agora o sistema de logística já sabe como criar mesas de trabalho automática. Eu não preciso mais criar essas mesas de trabalho automáticas na mão. Eu simplesmente posso pedir pro meu sistema criar. Ele vai trazer todo o material necessário até aqui em cima e vai criar. Vamos testar? Beleza. Agora uma coisa que eu vou fazer, pessoal, é que toda hora eu preciso vir aqui pra pegar coisas que estão aqui dentro. Tá vendo? Porque aqui tem bastante material. Eu, às vezes, deixo isso aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou converter um desses Basic Logistics Pipes para Provider Logistics Pipes. E eu vou abrir um espacinho aqui embaixo. Eu sei que vai ficar visualmente estranho esse espacinho aqui, mas tudo bem. Só temporariamente, porque depois eu vou fazer uma coisa pra gente tampar esses buracos. E eu vou conectar o Provider Logistics Pipes ali. Agora tá disponível no nosso sistema. Na verdade isso causou um pequeno problema pra gente ter feito isso. Porque agora ele vai puxar coisas daqui próprio. Mas não tem problema. Se a gente quiser acessar alguma coisa que estiver aqui dentro, a distância a gente vai conseguir agora. Eu vou levar esse Request Logistics Pipes lá pra cima pra gente poder testar. E beleza, vou colocar ele não aqui embaixo. Na verdade eu subi pro andar errado. Esse é o problema de ter prédio. A gente fica confundido os andares. Mas beleza, vou puxar aqui um tubinho aqui pra gente poder se guiar. E colocar um Request Logistics Pipes aqui e vamos testar. Agora aqui em algum lugar nós vamos ter bancada de trabalho automática. Ou mesa de trabalho automática que mostra o valor zero. Tá vendo? Significa que ele não tem nenhuma disponível. Mas ele pode criar porque por esse motivo ele mostra o valor zero. Outra forma da gente filtrar é a gente clicar aqui ó. Ao invés de mostrar Buff, que são as duas opções. Você pode alternar entre Craft, que são as coisas que podem ser criadas. E Supply, que é as coisas que já estão disponíveis nos sistemas. E ele exclui as coisas que podem ser criadas. E o Buff ele mostra os dois. Então eu vou botar aqui em Craft e botar pra ele me criar mesa de trabalho automática. Eu vou trazer aqui umas três, por que não? Ele vai... Opa! Tá faltando nove tábuas de pinheiros e duas tábuas de pinheiro. Hã? Não. Nove madeiras de pinheiros e duas tábuas de pinheiro. Por que ele tá mostrando isso? Porque nós não temos material suficiente. Mas ele deveria ter entendido que nós estamos utilizando tábuas de pinheiro pra converter. Será que eu esqueci de clicar em alguma coisa? Aqui? Não. Beleza, vamos ver. Vamos colocar as tábuas lá pra ele. Beleza, como a gente tá em falta de tábuas de pinheiro. Eu vou fazer aquele mesmo esquema. A gente bota muda e não é a outra coisa que eu falei da outra vez. A gente bota muda e farinha de osso. E é melhor que a gente bote perto, né? Umas coisas uma da outra. Cadê a machada? Eu jurava que eu peguei a machada. Eu peguei. A gente coloca as coisas perto de uma outra. E facilita pra gente pegar madeira. E foiá. Então a gente bota muda, farinha de osso e machado. E muda. E farinha de osso e machado. Não tem como faltar madeira pra gente. Beleza, agora que o machado tá quase acabando. Por que a gente não acaba logo de vez também, né? Beleza, o machado já vai acabar aqui. E... Agora. Beleza. E agora a gente conseguiu quase duas stacks completas de madeira. E agora não deve faltar por um bom tempo, né? Eu vou deixar aqui pra... Pro nosso sistema. Agora ele não pode mais reclamar de falta de madeira. Porque nós estamos dando madeira pra ele. E... Beleza. Vou andar com só 32 stacks. E guardar esse resto plantável aqui. Beleza. E vamos tentar de novo. Vou pedir pro meu sistema. Me criar. Aqui em cima mesmo. Mais uma vez. Mais 5 mesas de trabalho. E... Ok. Bancada de trabalho. Não, mesa de trabalho mesmo. E vou dizer 5 mesas de trabalho. Eu vou colocar aqui pop-up. Assim a gente vai poder saber logo de cara se foi ou não. E... Request Sucifold. Beleza. Agora... Aqui já começa a brilhar. Significando que essas coisas estão esperando os itens pra trabalhar. E beleza. Ela vai começar a criar um monte de coisa. Necessária pra poder criar as mesas de trabalho automática. E lá vem as mesas de trabalho automática. Beleza. Sem mais trabalho de ficar criando todas as coisas o tempo todo. E agora que eu tenho essas outras mesas de trabalho. Acabei tirando aquela tocha que eu falei antes que eu não ia tirar. Mas tudo bem. Eu vou colocar essas mesas de trabalho aqui. E criar mais coisas chatas que eu uso o tempo todo. Como por exemplo. Eu quero que ele me traga algumas engrenagens. Porque eu toda hora crio engrenagens. E... Beleza. Ela pode deixar o pop-up. E daqui a pouco ele vai começar a trazer engrenagens. Não vou precisar mais criar engrenagens na mão. Que ele vai fazer tudo pra mim. E... Beleza. Outra coisa que eu vou precisar é de alguns pedregulhos. Que eu esqueci de trazer. Eu vou trazer... Pode trazer 20. Beleza. E ferro. Ferro. Eu tenho só minério de ferro. Não era pra ter minério de ferro aqui. Não tem problema. Eu vou puxar. Na verdade... É. Falta colocar o ferro ali no nosso sistema. Então... Beleza. Deixa ele trazer o ferro. E beleza. Lá vem o ferro. O negócio que ele tá espalhando todos os itens. Mas tudo bem. E... Nessa bancada aqui de cima. Eu vou colocar... Que ele pode colocar a engrenagem. E converter ela pra engrenagem de pedra. E... Vou fazer mais uma engrenagem de pedra. E colocar... Que aqui em cima. Ele pode converter essa engrenagem de pedra. Não. Essa engrenagem de pedra. Para a engrenagem de ferro. Sendo que eu não tenho ferro aqui disponível. Então eu vou ter que... Fazer algumas conversões. E beleza. Eu vou aqui fazer algumas conversões. Lembrando de fazer conversões somente em números pares. Para evitar problemas. E... Todos esses estranhos vão ser convertidos para ferro. Beleza. E... Mais uma vez. Eu bem que poderia fazer um bonequinho. Para ficar aqui enchendo balde de água para mim, né? Dessa parte daqui também. Apesar de ser... É. Eu poderia fazer ele pegar lá embaixo a água para mim. Também, né? Né? Por que não? Já que ele é um escravinho. Um tipo de escravinho. E... Beleza. Mais mágica. E vambora. Beleza, pessoal. Vou fazer uma mesa de trabalho para deixar aqui nessa parte. Para facilitar nossas vidas e vidas, né? E... Na verdade, tem que tampar esse buraco que eu deixei aqui também, né? Esse buraco aqui não é legal. Esse aqui é para estar tampado desde lá. Não. Desde aqui. Pronto. É assim. Assim fica bem melhor. E... Aqui... Eu vou fazer o seguinte. Na verdade... É. Aqui mesmo. Eu vou usar algumas dessas pedras luminosas para a gente completar essas partes. Que eu estou fazendo novas. E... Aqui. Nosso sistema já vai saber como criar engrenagens até de ferro. Eu poderia fazer para ele criar engrenagens de ouro também, né? Mas... Qual é o problema para a gente fazer isso? É que... Nós não temos ouro. Então... Não estou a fim de fazer muitas conversões. Porque eu não quero gastar todos os rubis. Todas as coisas que eu tenho. Então eu vou manter até a engrenagem de ferro. Sendo que tem mais uma engrenagem que a gente pode fazer. Que é a engrenagem de estanho. Eu não quero mais fazer nenhum tipo de engrenagem. Então... É a engrenagem de estanho. A gente precisa de engrenagem de pedra. Então eu vou pedir ao meu sistema para me trazer a engrenagem. Vou botar aqui em criar. Por que não? Na verdade antes de fazer isso eu tenho que dar import. Senão ele não vai saber como criar as engrenagens. Beleza. Eu vou mandar aqui ele criar para mim a engrenagem de pedra. Uma engrenagem de pedra. E... Beleza. Sucesso. E lá vai ele. Vai trazer coisa para cá. E depois para cá. E depois para cá. E depois para cá. Beleza. Trazendo. E lá vem a engrenagem de pedra. Bem mais prática do que ficar criando na mão, né? Concorda? Eu vou colocar nessa parte aqui talvez. Ou nessa aqui de baixo. Eu vou colocar aqui embaixo. Que aqui ele pode pegar a engrenagem de pedra. E misturar com estanho. Ou melhor. Tin, né? Porque está em inglês. Mas beleza. Quatro estanhos. E... Ele faz... O... A engrenagem de estanho. Beleza. E agora ele já sabe como criar a maioria das engrenagens, certo? Vamos ver. Engrenagens... Na verdade ele tem algumas que ele não sabe. Tipo, engrenagem de diamante, ouro, claro. Tem engrenagem de chapa de ouro. Olha só que legal. E para que a gente pode usar essa engrenagem? Para a gente fazer motor a vapor, hein? Olha só que legal. Que legal. Tem engrenagem de aço também. E engrenagem de bronze. De bronze é até interessante a gente fazer. Que a engrenagem de bronze é para a gente usar em motor de biogas. E essas engrenagens... Essa engrenagem é interessante. Sendo que eu não sei se a gente vai ficar fazendo tantas delas, né? Engrenagem de cobre. Que a gente pode usar para a gente fazer... Motor de pit. É. Tem coisas assim que a gente pode fazer. Depois a gente... Até que a engrenagem de cobre é fácil a gente fazer. A gente precisa de pedra e evoluir para cobre. Então... Faça agora. Acho que não. Porque a gente está ficando com pouco... Não. Vamos fazer agora. Beleza. Decidido. Eu vou trazer... Aqui mais engrenagem de pedra. E mais cobre. Cobre. Que deve estar em inglês também. Mais quatro cobres. E... A gente já vai deixar pronto aqui... Para ele poder criar cobre quando a gente precisar. Criar engrenagens de cobre. Vou colocar aqui em cima. Então essa parte aqui vai ficar basicamente dedicada a engrenagens. E... Beleza. Aqui ele vai criar engrenagens de cobre. Import. Algo mais que a gente pode colocar. Estão. Já tem cobre também. Bronze. Não. Não é tão... Agora né. Mas beleza. E beleza pessoal. Agora eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer mais fornalha elétrica. E para ele ser a obrigada de fornalha normal. E converter isso aqui para Iron Furnace. E vou precisar de mais circuito. Eu estou vendo que eu estou sem borracha. Então é uma boa hora. Para a gente ir pegar a borracha. Sendo que eu notei de um detalhe pessoal. Olha só. Quantos bichos estão por aqui. Ha! A gente fica fazendo conversões para caramba. Olha só. Inclusive tem um ali que está meio... Ah não. É normal. Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Essa é uma boa hora. Eu não vou encarar todos esses whips. Mas eu quero o produto deles. Eu não quero... Eu não quero a... A experiência. Eu quero o produto. Inclusive acabou de nascer um bem ali. Vocês viram? Nascer um bem ali. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou abrir uma porta. E... Com cuidado aqui para não ser atacado por um deles. Vou acionar a alavanca. E... Aciona. Ai 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 ai. Caraca. Confesso. Não. Ele me bateu antes de eu acionar a alavanca. Tá. Deixa eu recuperar aqui. Beleidinho. Vambora. Bora. Recupera. E... Aciona. Não. Eu me eletrocutei junto com eles. Eu me eletrocutei junto com eles. Não. Cara. Pelo menos eu estava sem experiência. Porque eu tinha guardado todas as experiências lá. E os itens não são eletrocutados. Agora só tem que tomar cuidado para eu não me eletrocutar de novo aqui. Desliga. Pronto. Estou vivo. Coitado. Ainda bem que a ovelha não estava perto também, cara. Já pensou se a ovelha entra ali junto? Bom. Deixa eu recuperar aqui umas coisas. Ainda bem, cara. Que eu guardei essa experiência. Mas tudo bem. E... Beleza. Olha só. A gente conseguiu essências. Algumas boas quantidades de essências. Bom que a gente pode fazer algumas descobertas com elas. Beleza. Como aqui terminou. Inclusive eu estou vendo essas pedras luminosas aí. São... Essências. São essências não. São aquelas coisas do... Do Towncraft. Os cristais. Mas eu vou pegar eles depois. Vou deixar eles por aí. Por enquanto eu vou abrir uma outra área aqui. Se eu ir mais para lá. Vai chegar em cima lá. Não. Cuidado. Cuidado. Que eu não estou com o jetpack. Morrer de novo não. Beleza. Se eu ir mais para cá. Eu vou entrar no meio do mar ali. Mais perto das coisas. Então eu vou trazer a minha Query. Mais para cá. Eu vou quebrar esses chunks daqui. O bom da gente fazer isso daqui. É que se a gente quiser construir alguma coisa aqui. Nós já temos espaço todo quebrado. A gente só precisa colocar chão. E beleza. Beleza. Agora. É. Eu vou fazer. Continuar com o plano aqui. Eu vou fazer. É. Eu vou trazer a Query para cá. Eu posso vir até aqui. Porque não está puxando energia aqui. Então. Se eu trouxer a Query. Com o... A Portal Gun. Eu nunca tentei fazer isso. Vamos ver se dá. E dá. Beleza. A Query vai passar. Ficar desse lado aqui. Aqui. Assim que eu conseguir um apoio. Beleza. Na verdade eu vou colocar ela aqui por enquanto. Aqui. E se bem que ela fica do lado certo. Porque eu preciso abrir um espaço. Eu preciso que ela fique nessa posição. Aqui. Aqui. Beleza. Que aqui é provavelmente o centro de tudo. Se não estiver corretamente no centro. Não tem problema. Só que eu preciso que ela venha um pouco mais de atrás. Porque eu quero que ela pegue essas partes daqui também. Então. Beleza. Eu quero que ela fique exatamente ali. Sendo que eu acho que se a gente fizer desse jeito. Não vai ter um bom funcionamento. Mas vamos testar. E. Deixa eu ativar o jetpack no over mode. Que fica melhor para a gente fazer as coisas. Né. Bem melhor. E a gente coloca ela aqui em cima. Aqui. Mais para trás. Beleza. Não. Query caiu. Não faça isso. Não faça isso. Query. Beleza. Ela desmontou agora. Na verdade ela ainda está montada aqui. Acho que não é uma boa ideia de a gente fazer isso não. Não é mesmo. É uma boa ideia de a gente fazer isso. Tá. Deixa então. Eu vou quebrar ela assim mesmo. Beleza. E a gente desassocia qualquer coisa. E a gente bota aqui agora. E. Isso. Fica quieto aí. Quieto aí. Desmonta. Beleza. Esse aqui é um bug visual por causa do jeito que eu tirei. Depois esse aqui vai sumir. E. E beleza. Agora a gente só precisa trazer energia até aqui. Né. Cara. Eu estou cismado com esse negócio aqui. Esse negócio vai vir para cima. Eu vou sair e voltar do mundo. Beleza. Eu saí e voltei do mundo. O negócio visualmente bugado saiu dali. Eu fico bugado por causa do jeito que eu tirei dali. Né. Usando a Gravit Gun não é o jeito correto. E. Beleza. Deixa eu inclusive pegar a minha chave inglesa. Para a gente poder tirar o Transformando dali. Acho que é uma boa ideia de a gente desligar a tomada. Antes que a gente leve um Mega Shock. Beleza. Eu estou aqui desligando a tomada. Ele está desligado mesmo. E. Na verdade seria uma boa também eu subir aqui para pegar alguns cabos que eu tenho. Né. E isso aqui está desligado. Está desligado. E aqui tem energia. Mais ou menos. Mas serve. E é uma boa que a gente durma a noite também. Para passar essa. Para nossos painéis solares funcionarem. Então. Beleza. Eu vou levar meus HV Cables. E vou fazer aqui mais tubos de transporte. Eu vou fazer uma boa quantidade de tubos até. Porque eu vou precisar de bastante. Mais à frente também eu vou precisar de bastante. Então. Por que não. A gente faz 64. Beleza. E vamos voltar para lá. E beleza pessoal. Agora eu estou vendo que tem alguns zumbis aqui doidos para me pegar. O problema não são os zumbis em si. O problema é esse aqui que está soltando fagulhas. Eu vou fazer o seguinte. Você cara. Eu não quero batalhar com você não. Você. Tchau. E você. Tchau. E você também. Você com força. Tchau. Beleza. Agora eu vou tirar essas coisas aqui. Eu não tenho problema de eu chegar perto. Porque está desligada a tomada. E clicar com o botão direito. E você também. Não. Você não dá para tirar assim. Mas beleza. Vem comigo. E vamos levar isso aqui tudo para lá. Seria interessante eu botar algumas tochas aqui. Mas não tenho tocha. Então eu vou fazer. Sei lá. Uma pedra da luz só para eu poder iluminar. Eu sei que não é nada legal. A gente ficar caixando pedra da luz. E na verdade eu tinha tocha. Não tem problema. Eu já fiz pedra da luz. Não vou desfazer. Que é perda de desperdício a gente tirar. Mas beleza. Eu vou colocar aqui alguns chãs. Chãs. Alguns chãs no chão. Beleza. E aqui vai estar o motor. Com alguns tubos. Na verdade acho que é interessante a gente trazer aqueles tubos dali também. Porque esses tubos são de ouro. Eles vão acelerar. E é bom que ele esteja com a gente. Então. Eles vão estar aqui. Assim. De uma forma que não se conecte com o motor de redstone. De redstone não. Motor elétrico. E a gente vai trazendo os tubos de lá até aqui atrás. Assim. 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 Até aqui. A gente pode vir e trazer por aqui também. Né. E conectar aqui. Beleza. E aqui não. Nem nada disso aqui por cima. E outra coisa que a gente vai precisar. É. Da nossa conversão de energia. Pra. De extrema pra alta voltagem. Então. O lado mais alto vai estar desse lado. Beleza. E. Cabo de. HV cable. Cable. Né. Pra gente poder trazer. A voltagem pra cá. A gente tem que tomar cuidado pra gente não morrer. Eletrocutado aqui. Igual um creeper morreu eletrocutado. Lembra? Beleza. E. Beleza. Certinho. Só que a gente precisa é da alavanca ali. Pra gente ligar a nossa frame query em outro lugar. E eu vou mais uma vez. Limpar toda essa área. Porque eu não quero perder nenhum minério. Então eu vou. Minerar essa área aqui na mão. E a gente. Evita da gente perder minérios de bobeira. Então. Beleza. Ou até quebrar coisas que não eram né. Tá. Então. Beleza. Beleza. Eu tava aqui limpando uma boa área. Eu. Eu creio que aqui não tenha mais minério nessa parte. Então não tem por que mais eu ficar fazendo isso. Então. Eu vou ligar aqui. O sinal de redstone. E vou ligar. A nossa energia. Os nossos transformadores. Pra voltar a luz na cidade né. Então. Beleza. Eu desliguei a luz da cidade inteira. Pra não morrer eletrocutado. E. Liga. E liga. Beleza. Energia fluindo pra todos os lados. Ali. O nosso robôzinho começou a. A processar. Ele vai quebrar. Todas essas coisas aqui pra gente. Eu acho que vai faltar energia em algum lugar. Por causa da. Que quando a gente liga a energia. Os motores. Da nossa fábrica. Começa a processar. E. O processamento deles. Consome mais energia. Por esse motivo. Nós temos pouca geração de energia. No painel solar. Inclusive. Quando tá de noite. Gera menos ainda né. Mas tudo bem. E não era isso que eu queria fazer né. Aqui. E. Em breve. Que vai faltar energia. Eu já sabia que tá com energia pra caramba aqui. Eu acho que eu não preciso me preocupar com isso agora não. Só preciso dormir pra passar essa noite. E beleza. Aqui a Query tá terminando de construir. A. A área que ela gosta de fazer. E. Já vai começar a minerar. Beleza. Lá vai ela. O motorzinho aqui. Pegando as coisas. E. Os itens estão sendo levados corretamente. Lá pro nosso sistema. Sem nenhum problema. Ele chega até rapidinho aqui. Mesmo distante. Olha. Ele tá sendo levado. E aqui. O nosso sistema de logística. Trata de levar ele pros locais corretos. Beleza. Tudo funcionando. A gente não vai ficar sem minério. Agora ele vai começar a fazer aquela parte. Depois eu posso fazer até pra ele pegar uma área maior. Ao invés de ficar pegando pouquinho em pouquinho. Eu posso fazer uma área gigantona aqui. Pra ele minerar. Ao invés de ter que ficar movendo. E pessoal. Como esse episódio tá ficando longo. No próximo episódio eu continuo desenvolvendo a minha indústria. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram. Por favor. Clique em gostei. Diga o seu anúncio favorito. Compartilhe. Se ainda não se inscreveu. Se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.